O Eterno Herói, que na nossa luta ninguém descerá, urra, urra! Ropi, raça e vibração, seja muito bem-vindo, Eterno Herói, ao quarto episódio do nosso podcast que representa você, você mesmo, que foi militar, que é militar, que gosta dessa atividade. E para o nosso episódio de hoje, episódio especial, 25 de agosto, dia do soldado. Eu tô com três caras aqui, cara, que eles falaram que tem história. Ele falou que eles são fundadores da brigada de madaria paraquedista. Vou tocar assim. Vamos pela antiguidade, igual o exército, pra gente se apresentar. Fala um pouco de você, Hulk, quem é você? Se apresenta pra essa galera aí. Cabo Hulk Mal, paraquedista, 89.719. Guerra na neve, durmo na neve e acordo suado. Entre dentro do lago do Domps e matei um jacaré afogado. E assim surgiu o jacaré da Lacoste. Na minha última aterragem, dei um tapa na terra e ela gira até hoje. Eu falo Brasil, vocês falam acima de tudo. Esse é o Hulk, mano. Bravo. Quem é o próximo mais antigo aí? Sou eu, sou eu. Então você apresenta pra essa galera aí. Pô, minha apresentação vai ser mais simples, cara. Eu não tenho muita experiência assim, não. Então vambora. Cabo Silva Gomes, Força Aérea Brasileira, paraquedista 93.847. E bombeiro de aeródromo também. Bom, excelente. S2, soldado, Lucian, paraquedista 93.850. É isso, mano. Na minha última aterragem, a ONU emitiu alerta de terremoto categoria 5. Brasil. Os caras são bravos. Vou me apresentar também, Vinícius Araribas, Araribas não, Vinícius Araribas, paraquedista 7.2.130, primeiro esquadrão de cavalaria paraquedista, a única cavalaria da Brigada de Infantaria paraquedista. Participei da missão de paz no Haiti e tem muita história boa pra gente contar aqui. E essa resenha aqui hoje vai ser um bate-papo, conhecendo um pouco dessa juventude, dessa galera que é novas, que são novas nas Forças Armadas, que tem uma história pra contar pra vocês. Lembrando que aqui a gente vai contar a história de militares e ex-militares das Forças Armadas, das Forças Auxiliares também, com suas próprias palavras. Independente de tempo, tá? Seja o antigo, seja o mais novinho, a gente quer aqui compartilhar com vocês história de sucesso. Vamos começar aqui pelo Hulk. Hulk, fala pra gente como que tudo começou, cara. Como é que é esse despertar pra se tornar um militar, pra se tornar um paraquedista? Foi influência de alguém? Já tem um paraquedista na família, um militar? Como é que foi? Cara, primeiro eu tenho um privilégio, primeiramente de Deus, segundo da minha força de vontade, que eu sou o primeiro paraquedista da minha família. Excelente. Bom, eu desafio a morte o tempo todo e antes eu era um lutador de jiu-jitsu, aí vim treinando, vim treinando. E aí conheci a Brigada de Infantaria através de alguns amigos, eu tenho um espelho, um foi até o 01 da CEPREC. E aí eu falei, pô, quero essa parada pra mim aí, mano. Legal. Aí, porra, mas falei, pé preto não dá pra mim não, mano. Tem que ser paraquedista. Nem sabia muito a noção, como é que era o risco que ocorria todo o tempo. Sim. Aí eu falei, eu vou desafiar essa morte aí, aí fui. Fui lá, fiz os testes, o cara, graças a Deus, deu tudo certo. Isso, qual ano? Lá em 1902 mil e 17. Barra aço. Muito antigo. Pô, quando tu fala o meu ano é aqui, ó. Fiquei a bandeira aqui. Ó, nós tivemos aqui no segundo episódio, o Felipe Olive, ele é paraquedista de 2007, ele falou que a formação dele é conhecida como 2007 Pedra de Amolar. Cara, na formação, assim, se eu falar minha formação, como é que foi, nego vai nem dormir, pô. De coração, quando começa a falar de formação, eu posso estar morto num túmulo, deitado, chega lá e fala assim, ó, como é que foi tua formação? Vou levantar, vou falar e depois eu vou deitar pra descansar. Porque PKD não morre, ele descansa. Chegou de bola, Rook. Rook, como é que tá a mística hoje lá na Brigada de Infantaria Paraquedista? Cara, a mística, gente. Continua? Continua, continua. Continua, e a gente briga ao máximo pra nunca acabar essa mística, hein? Porque a gente vê aí, ó, um exemplo de vida pra gente, que a gente viu até o episódio dele, lendário 66. 66, entendeu? Chegou de bola. É, tem uma honra, não só pra mim, como também acho que pros moleque também, estar aqui no podcast, onde o cara que... A lenda viva da Brigada pisou. Deus e Luz. Muita história. Pô, o cara formou todos nós aí, e é um exemplo de vida, não só pra gente, como pra todos aí, entendeu? Pô, eu me sinto honrado de estar aqui hoje, fazendo esse bate-papo. E o lendário M&M é uma história, né, mano? M&M é... Vamos lá, M&M é uma história viva. Pô, enquanto o mundo gira, ele manda. Você vira. Ele é bravo demais, ele é bravo demais. Ficou sobre... Muito aberto pra participar do nosso episódio aqui, o Zero 3. E é um cara que vem ajudando muito aí o nosso canal também. Vamos lá dar um pulo lá na Força Aérea agora, pra gente conhecer a história dos caras. Um pouquinho pro outro lado, um pouquinho pro outro lado. Lá pro outro lado, lá pra aquela região ali dos Afonso. Ó, não fala mal, senão não tem avião. Senão não tem avião. Vamos falar pulo, não. Vamos falar salto, ficar mais bonito. Bó, 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 bó. Vamos dar um salto pra fazer. É, pra nossos amigos eternos heróis aí entender um pouco desse bate-papo aqui, O Hulk é da Brigada de Fadeira Paraquedista do Exército Brasileiro. Eu também passei pelo Exército Brasileiro. E os dois amigos aqui são paraquedistas da Força Aérea. Porque também existe essa possibilidade de você se tornar um paraquedista da Força Aérea. Fala um pouco, como é que é a sua história? Quem te incentivou? Só um adendo aqui, que eu vou ter que deixar bem explicado. Vamos lá. Porque tem o paraquedista da Força Aérea e tem o paraquedista que é da Força Aérea, porém foi formado no Exército Brasileiro. No Exército. É, porque tem os para-sai, entendeu? Isso. Que é paraquedista da Fábio. Ah, então o para-sai é uma parada e vocês são outro. A gente é paraquedista do Exército, né? Ah, é? A gente foi lá, no General Penha, Brasil, buscamos o nosso boot, voltando. Buscaram não, conquistaram. Conquistaram, isso aí. Conquistando. Conquistaram o boot lá na área de estádio, solo sagrado, tá? Solo sagrado. Eu acho que o para-sai é só Mato Grosso do Sul, né? Ah, então vocês são paraquedistas hoje do Rio de Janeiro, que fica lá na base do Afonso. Isso, isso aí. E como é que foi esse início pra você? Como é que foi esse início dessa vontade de ser militar? A tua vida hoje militar, como é que é a expectativa disso pra você? Fala pra gente aí. Então, na verdade, eu nunca pensei muito assim, caraca, meu sonho é ser militar, sabe? Eu era apenas um adolescente que se formou no ensino médio, porém, o meu irmão mais velho, ele serviu. Ele serviu seis anos na FAB também, na Força Aérea Brasileira. E, sei lá, aquilo me deu um ânimo, sabe? Eu ouvi ele contando as histórias, ele e os amigos dele lá de Puma. Deveu a influência do irmão ali, legal. É, pô. Aí eu falava assim, pô, deve ser maneiro, mas meu irmão nunca fez nenhum curso operacional e tal. Meu irmão foi lá. Ele serviu na FAB também? Da FAB também, seis anos. Aí eu falei assim, pô, mano, vou tentar também, né? Ensino médio, terceiro ano ali, pô, tô ficando meio naquela. Fiz jovem aprendiz também, trabalhei de jovem aprendiz. Legal. Aí eu falei assim, ah, quer saber, mano? Vou me alistar e vou tentar. E foi dando certo, foi dando certo. Meu peixe foi Deus, né? Porque nego fala que, ah, tem que ter um peixe pra entrar. Ah, cara, meu peixe foi Deus, mano. Eu pedi a Deus. Se for da tua vontade, eu vou, entendeu? Fui indo, fui indo, fui indo e foi só coisa boa. Legal, legal. Graças a Deus. E fala tu, também como é que foi essa jornada, esse início? Já tem o pai militar? Então, contar a minha história. Pô, não tive influência nenhuma pra me tornar militar. Até porque, pô, sou o primeiro paraquedista da família. Graças a Deus. Honra toda a dele. E, pô, como o parceiro aqui falou, terminei o ensino médio ali, não pensava de jeito nenhum em ser militar, só que aí foi despertando aquela vontade, fui vendo os vídeos, da brigada e tal, falei, cara, tem que servir, tem que servir, tem que ser pequenininho, mano, tem que ser pequenininho, a tropa é diferenciada, tropa diferenciada, pô, tropa de elite, né, do nosso exército. É diferente, é diferente. Pra quem sabe, tropa de elite. Aí, fui lá, me apresentei, graças a Deus, pô, não consegui o destino inicial ser paraquedista, porque eu não treinava na época, não treinava, achei que, pô, chegar lá é mole. É, chega lá é mole, vou me apresentar, pô, vou ser pequenininho e é isso. Irmão, não vai nesse ritmo, não é mole, não é fácil. Fui inicialmente para a FAB, consegui ir para a FAB, servi pé preto, e lá dentro, essa maldição aí, né. É triste, é triste. Tempos sombrios. Nunca fui, nunca fui, nunca fui. Não, não, nunca fui. Tentava descalço na minha formação. Tentava descalço aí. Tempos sombrios. Aí, cara, cheguei lá dentro e, pô, galera, pô, não vai ser, não vai ser. Irmão, só fui treinando até a oportunidade de chegar. Chegou, deram um do teste físico, fui lá conquistar meu boot, minha boina e meu brevê. Graças a Deus, tudo certo. Saltei do avião, desafiei a morte e é isso. Aterrei rachando o solo, normal, o que tem que ter é isso. Bom, cara, muita resenha que a gente vai falar aqui para vocês e cada um tem a sua história. Cada ano, independente da força, tem a sua história e a nossa missão é essa, levar a história até você. Galera, quem tem mais missão aqui, cara? Que é o cara do exército, é o cara da força aérea. Quem é o cara mais operacional aqui na mesa para a gente começar a falar de operacionalidade? Não, o mais operacional? É. Acho que é todo mundo. Todo mundo é pequeno. Ah, não. Calma, 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 calma. Tu foi pelo caminho certo, mas vamos jogar limpo aqui. Vamos jogar limpo. Vamos jogar limpo. Vamos jogar limpo. Sou eu, sou eu. Muito mal ali, ó. Não, de coração, eu vou deixar. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar ele contar e depois o resto é tudo comigo. Entendeu? É tudo comigo, ok? Relâmetro de operação. Não, não. Isso aí, é isso aí. O exército brasileiro tira muita onda nisso aí. O cara sabe. Pô, vou contar uma aqui na época de recruta. Recruta. Quem foi formado comigo sabe. Na época eram três aviões. Tava no campo básico, vibrando. Pra mim, isso é uma missão que eu vou levar pra vida. Sim. Tava no campo básico, vibrando. Sempre fui vibrador. O capitão só olhando. Mas tem aqueles que sugam a tropa. Tem. Sempre tem, sempre tem. Aqueles que fica do teu lado aqui te sugando, não abre a boca e tu não tem mais voz. Já fica bolado. O capitão olhou aquilo lá, o capitão Tadeu na época. Muito, muito, nem lembro mais como é que foi. Capitão Tadeu. Aí ele foi lá e falou assim, 106 e 110. Senta lá que vocês não vão comer. Vocês estão acochambrando. E a brigada de fantaria, pô, pra quem sabe como é que é. O ritmo é diferente. Não deu, a madeira comeu. Aí, continuei vibrando, minha vibração normal, que eu não faço pros outros vir. Eu faço pro que eu gosto, entendeu? Vibrando. Aí, acabou, né? Os caras vêm com aquele prato de monstro pra mim, né? Pô, já tinha o sangue de PQD. Era PQD, pô. Só fui buscar a boa no meu boot e meu brevê. Só isso. Porque eu nasci paraquedista. Isso aí, já nasceu já. Aí, vim com o prato cheio, né? Fui lá no 110, 106, eles ficam com a cara de porra, de sanha. Aí, eu botei um pouquinho pra um. Botei um pouquinho pra outro. Quando eu sentei pra comer, capitão lá do palanque, 110 e 106. Quem deu comida pra vocês? Hum, Plutu. Todo mundo parou, os aviões. Na época, era o 27, o 20 e o 8º. Todo mundo parou. Minha esperna já começou a tremer, né? Eu comecei a tremer, eu falei, eu vou morrer agora. Vou morrer, paraquedista é um doido. Aí, sai aquela vozinha lá no fundo. Foi o 9 e meia, senhor. Quem era o 9 e meia? Era eu. Pô, que mal. Não pode, mano. Aí, ele... 9 e meia, vem cá. Deixei minha comida, né? Falei, malandramente, vou deixar minha comida aqui. Pô, já pensou em falar pra não ficar sem comer também? Fui lá na frente com o Fugiu, me apresentei pra ele. Aí, todo mundo parou, olhando. Aí, ele... 9 e meia, por que você deu comida pros guerreiros? Eu falei que os guerreiros não iriam comer. Falei, capitão, porque eles é minha família. Se deixar sem comer, não só vai prejudicar eles. Vai prejudicar meu avião todo. Cara... Aí, o capitão... Bão! Excelente. F.O.A. Positivo. Muita gente aí tava com o prato cheio. Não dividiu. Não dividiu. Você foi o último a sair de lá e deu comida pros guerreiros. Chamou o nome do capitão. Capitão Sampaio, F.O.A. Positivo por 9 e meia. Bom. Eu sentei pra comer a lágrima. Eu não fiz, porque eles estavam olhando, não. Essa forma, né? Eu fiz por causa do meu coração. O espírito já é seu, né, mano? Para que ele diz que é diferente. É diferente. Normal. Isso eu falo muito aqui nos nossos episódios aqui, que o nosso foco aqui é levar oportunidade pra essa galera que tá assistindo a gente aí, que passou nas Forças Armadas e aqueles que ainda vão sair das Forças Armadas e é levando a oportunidade das características que nós temos. Disciplina, hierarquia, companheirismo, cumprimento de missão e diversos outros que uma hora, a gente sabe disso, uma hora o tempo vai acabar lá dentro. A não ser se vocês vão buscar ali um concurso público ou alguma coisa pra continuar. E a gente tem que estar preparado pro mercado de trabalho aqui fora. Só que existe muito militar e muito ex-militar que não sabe dos benefícios que ele tem. Que o benefício da qualidade que ele tem no cumprimento, na missão, na disciplina, nessa parte que o Rui que falou, de companheirismo. E as empresas hoje precisam disso. Então a gente tem que estar conectado a isso. Então é muito importante que essas habilidades, cara, a gente aprende em casa, mas a gente consegue levar pras empresas aí externas e fazer um grande trabalho. O Hulk falou que essa missão impactou a vida dele, tanto que eu tenho certeza que ele vai contar isso pra muita gente aí. E vocês? Uma missão assim que impactou a vida de vocês, que fazia, caraca, essa história foi hilária, eu tenho que contar, eu tenho que compartilhar aqui com essa galera aí. Pô, cara, pra lembrar assim, mano. Pô, cara, a história boa que a gente tem é da formação lá na brigada lá. Deixa eu ver uma aqui, muito boa. Caraca, manhã. A área de estágio de vocês foi de quando? 2020. 2020? 2020 barra 5. Aí vocês, como é que era essa parte aí da força aérea, pra gente entender também? Vocês vão fazer a área de estágio, vocês ficam aonde? Ficam no quartel de vocês mesmo? Isso, a gente fica no quartel da gente. A gente vai, cumpre o dia do curso ali. Mas chega lá sozinho? Sozinho, meus próprios, meus próprios. Não, porque o cara da brigada ele vai com o pilotão, aquela coisa assim. Não, então, a gente encontra o pilotão ali do outro lado, antes de atravessar pra entrar na área de estágio. Sim, lá no museu. Isso, ali naquela parte. Tem que ser na buxa, na buxa um pouco acoxambrada. É, mas tem que andar de capacete ainda, tá assim? Capacete, não, capacete, normal. Nada mudou. Toda hora, aí dá a gente tirar o capacete. Só que é um pouco acoxambrada. É. Mas é um moleque que é brabo também. E como é que é a atividade de um paraquedista na Forças Armadas, na Força Aérea hoje, lá no quartel de vocês? Qual é a atividade hoje? Porque a tropa paraquedista tem uma atividade, tem um roteiro de atividade. O cara chega de manhã, faz uma atividade, é o TFM, né? A parte da tarde ele cumpre ali um salto e a parte da noite ele vai cumprir a missão. Normal. Normal. É assim? Se não tá no quartel, tá ocupado. Quase mesmo. É ginástica, ginástica, academia. Lá na Força Aérea, como é que é a atividade lá? Então, na Força Aérea não é muito diferente não. Porém o TFM lá, pelo menos na nossa unidade, né? Que é a Comissão de Desporto da Aeronáutica. A educação física não são todos os dias, entendeu? A educação física lá, se não me engano, é terça, quarta e quinta, não é isso? Terça, quarta e quinta. E questão de salto, a gente salta por conta de... Porque tá difícil, tá? Tem uma complicação ali da FAB. Não é todo mundo que salta. Tem muito paraquedista lá que não consegue saltar. É mesmo? A nossa unidade, por ter a sede ali, o Falcões, que é a equipe de salto livre da FAB. Sim. Ela tem uma facilidade mais tranquila, assim, de entrar em contato ali com o pessoal do exército e tal, e a gente conseguir saltar, entendeu? Aí tu salta junto com o exército, né? Salta junto com o exército. Legal. O pessoal combina lá, ó, dia tal, tal hora lá na Baiuca, lá na rodoviária. Sim. A gente vai pra lá. É paraquedas. Bora, você cheia de carazane. Isso aí. Cheia de bola. Cumprir nossa missão aí, nosso plano semestral. Como é que foi lá para você, no momento do primeiro salto? No momento do primeiro salto. Qual foi a aeronave? Qual foi a aeronave? Isso aí é história boa. Isso aí é história boa. Fala para essa galera aí. No primeiro salto, a gente saiu na saída da área de estague, né? A queima do pé de cão, da maldição, na sexta-feira. Na sexta-feira eles deram o aviso. Ó, final de semana ficar em alerta. O nosso Hércules deve estar chegando pelos Afonso na sexta-feira. Sábado e domingo, previsão de salto. Aí eu já... Oi, a galera, pô, sábado e domingo, mas não é não? E eu já estava como? Sábado e domingo, irmão. Hércules, Hércules. É o gigante. Cheguei em casa, arrumando tudo. Só ouvi o barulho do monstro chegando. Olhei para o céu, era ele. Falei, cara, tem que ser final de semana. Tem que ser. Tem que ser. Hércules passa o treme e tudo. Pô, chegou o final de semana, não foi uma sonada. Só segunda mesmo. E o avião que foi segunda, C-105, Amazonas. Cara, foi na televisão ou foi na porta? Foi na televisão. Televisão usada. Televisão gigante. O coração dele quase saiu. É. Lá de baixo, olhando ele. Negativo. E vem, rapaz. Estrutivo. Vem logo, rapaz. Sai daí, meu. Vem. Chegou lá na baiuca de manhã cedinha, se equipando. Galera, pô, vibrando. Nego com o olho arregalado. O que é isso, irmão? Avião baixando. Pô, abrindo a rampa, ó. Equipar e adentrar a aeronave. Estrutor chegou para mim. 1, 2, 5. Não vai ser o noturno, não, né? É o negativo. E o noturno? Como é que estava o 1, 2, 2? 1, 2, 2. Tremendo na base. Só explica para esse pessoal aí que é o seguinte. O salto noturno não é porque é à noite, não. Explica para a galera como é que funciona isso aí. É, o salto noturno. Tem o salto noturno em si que é à noite, porém, o salto noturno de dia, irmão. Quando está de dia que o guerreiro vai lá, ó. Vai fechar o olho. Fechado. Só entra em casa, irmão. Fechadinho. Só vai. Tremendo na base. Nem conta, só. Espero o vilã me abrir. Aquela coroa incontestável. Entramos na aeronave, olhamos o MS, a aeronave subiu. Irmão. A aeronave subiu, abriu a rampa e eu... Que isso, irmão? E o moleque vibrando pra caralho. E tem coisa melhor não, mano. É, saltamos. Os caras vibrando muito. Eu falo isso hoje porque eu estou de fora, cara. Eu falo assim, quando eu estava na ativa, né? Fiquei sete anos lá dentro. Quando tinha salto no sábado. Aí, pô, sábado, cara. Hoje eu falo, se o cara tivesse salto agora, eu queria salto da hora. Agora eu pago pra saltar. É, qualquer hora. Agora eu pago pra saltar. Dá salto. O moleque estava me falando ali que ele estreme até hoje, irmão. É. No salto da Amazônia. Que isso, mano. Mas eu vou te falar uma parada. É você e tu, irmão. Eu tô fora, irmão. Eu tô fora. É mentira, hein? Eu vou te falar. Ou vai ou vai, irmão. E se parar na rampa, vai tomar um pisão. Não, para não. É, mas eu vou te falar uma parada. É coisa de louco mesmo. É coisa de louco. Porque imagina. Extremamente. Mil pés de altura. A quantos quilômetros por hora? Pô, muita coisa, irmão. 1.200, 1.200 pés. 1.200 pés. Não, tá 1.000, tá 1.000 agora. É 1.000 pés. É 1.000 pés. Não sei quantos quilômetros por hora aí. Bota a velocidade boa aí. Cara, tu olhar para baixo, meu irmão. Vê tudo como formiguinha, né? Né, Rô? Porra, muito bom. E tu se lançar, meu irmão. Tu vai se lançar ali, é, confiando. É porque se tu pensar na teoria da parada toda, tu vai ficar caraca, mano. Beleira. Eu tô saindo do avião. O bagulho tá se movimentando. Eu vou pular, cara. Não, 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 não. Podia estar em casa. Podia estar em casa. Saltar. Não. Vai pagar aí. Não, pô, calma aí, calma aí. Calma aí, pô. Vocês estão confundindo, pô. Vocês estão confundindo. Bora lá, bora lá. Eu ia me explicar aqui, mas me baranei tudo. Cara, é muita resenha. E assim, tem muita gente que tá assistindo a gente aí que quer se tornar um paraquedista. Eu sei que vocês têm uma galera que segue vocês aí que querem se tornar, tá motivando essa galera. E se fosse pra dar uma dica pra esse pessoal agora, bem na metade aqui do nosso bate-papo, o que vocês falariam pra essa garotada aí que tem 16, 17 anos aí? Cara, eu falaria, eu falaria pra eles treinar, dar o melhor deles. Enquanto, uns estão dormindo, eles estão treinando. Enquanto uns estão saindo, eles estão treinando. Entendeu? Porque, tipo assim, muita gente manda mensagem falando, ah, pô, eu não consegui, não sei o quê, porque foi peixe. Mano, tem certas, tem certas coisas ali, até porque eu sou da equipe de formação. Minha missão é formar, normal. Então, tipo assim, a gente vê muito moleque que não dá o melhor pra ele, pô. Não dá o melhor de si. Treino, não busca, né? Tipo assim, ele acha que vai chegar lá, ah, vai ser fácil, vou pegar o Bonibut e Brevi. Não é assim, mano. É todo um processo. Então, tipo assim, tu tem que dar o melhor de si o tempo todo. O tempo todo tu tem que estar mostrando ali que você quer ser o melhor, mano. Não é vibração. Pô, nego chega lá e é cabeludo, pô. Que isso, Guilherme? Tu vai pra onde? Que isso, leideira, né? Quer servir ou não quer. Não, pô. Já chega lá já mostrando padrão, pô. Cabelo raspado, barba feita. Foi falo pra fazer? Não, pô. Mas se tu fizer, tu vai ganhar uma fuga positiva. Já chega positivo. Tá entendendo? Mas não, os caras, pô, acho que é uma brincadeira. Acho que aquilo lá é escola, não é escola. É se o senhor ou não, o senhor quer ir embora. Disciplina, pô. Diz como você é na vida. Entendeu? A primeira experiência que você passa pra pessoa é aquela que fica, pô. Até depois você mudar o quadro, se você tiver oportunidade, você vai mudar. Mas se você não tiver, você não vai mudar não. Já era. Eu lembro quando eu me apresentei lá na área de estágio pra fazer os testes. Eu tava uma semana, meu irmão, garganta inflamada, ferradão mesmo, ferradão de saúde. Eu tava treinando, parei de treinar e eu treino pra ser paraquedista desde os 16 anos. Desde os 15 anos, na verdade. Tinha um sonho, era um desejo. Eu já tinha medalha. O meu e-mail já era pqd, pra tu ter ideia. Que isso, tem vários aí. Já era pqd. Eu tinha um sonho de ser paraquedista, cara, que era imenso. Eu tinha um desenho na minha vida, assim, cara, eu vou me tornar um paraquedista. Não tinha influência de paraquedista, mas eu achava lindo demais. E nesse tempo que eu fui fazer a área de estágio teste, cara, eu cheguei lá decidido, decidido a não fazer. Aí, porra, como? Porque eu tava ferrado de saúde, não treinei. Aí eu falei assim, pô, sargento, eu era um sargento na época, eu sabia que era sargento, né? Eu tinha algumas influências, pessoas que eu sempre buscava informação ali. Eu falei, pô, sargento, eu não vou fazer o teste não, que eu tô ferrado. Sargento parecido muito com o índio, ele, lá da área de estágio. Fiquei ferrado aí de saúde, não tô nem com força. Ele olhou pra mim assim, com a prancheta na mão, assim. Guerreiro, tu tem vantagem de ser paraquedista mesmo? Eu falei, sim, senhor, tenho sim, mas eu tô errado. Guerreiro, PQD, que é PQD, faz até de moleta. Normal. Irmão? É, meu puto. Olhei pra aquele cara assim, cara. Se esse cara tivesse tido, eu não sei o nome dele, mas ele parece com o índio, era da área de estágio. Ele olhou assim, falei, Brasil. Eu falei assim mesmo, Brasil que a gente fala hoje. Falei, caraca. Falei, não, bota meu nome aí, vou fazer. Vou fazer. Aí ele, vai fazer? Bom, excelente. Ficou meu nome, botou lá, vou fazer. Fui, tinha levado uma camisa, tinha levado um short, que nem tinha levado a camisa, a camisa que eu tava mesmo, botei o short, botei, fui pra corrida, na minha época, lá em 2005, sou de 2006. 2005 era tudo num dia só. Então, fiz, mano, barra, flexão, tudo. Pô, num dia, nego chegando, vomitando, nego caindo, assim, esmaiando. E eu mantive a marra, mano. Falei, caraca. Depois eu me formei paraquedista, eu lembrei, falei, cara, só, se não é aquele cara, se Deus não usa aquele cara pra falar comigo ali, se tivesse existido ali naquele dia, eu não seria, aí hoje eu estaria talvez frustrado com as decisões, porque era um sonho meu. E assim, cara, é muito importante que o Rui que falou que você treine, você quer ser militar, você quer ser paraquedista, seja da Força Aérea, seja do Exército Brasileiro, seja da Marinha, treine, treine, estude, que o foco é esse. Como eu venho falando com vocês aqui, cara, o Eterno Herói é um projeto de a gente incentivar esses jovens a estudarem, a abrir a mente para o mercado de trabalho e também aqueles que passaram por lá. Seja, cara, desde a criação da Brigada, seja o cara que vai sair com vocês, é focar na evolução, estudar, de parceria, de buscar o cara crescimento. Cara, quer ser um militar de carreira, nós temos possibilidades aqui para você também, se tornar um militar de carreira. Tem muita coisa boa que dá para a gente agregar junto aqui. Vamos falar um pouco da missão lá, cara, da missão, que lá do... Qual é aquele país lá que tu falou aí, que tremeu tudo lá? Eu pedi para trazer um pouco de neve para a gente, mas tu falou que derreteu. Como é que ficou essa parada aí? Estou no caminho. Falar lá de Louisiana, forte e pouca. Essa missão foi uma missão... É uma missão top aí do Exército, né? Da Brigada de Frateria Paraquedista, saiu na mídia, ficou legal. A gente foi os pioneiros, né? Pioneiro. A gente, tipo assim, na história do Brasil aí, nunca teve uma tropa que foi lá fazer um adestramento com os Estados Unidos. Entendeu? Foi uma parada diferente. Marcou a minha vida também. Marca, marca. Essa missão foi uma missão extraordinária. Porque, tipo assim, eu dormindo... Você pode achar que é brincadeira minha, né? Não. Eu dormindo... Aí, tipo assim, tem um quarto de hora, normal. Alguém tem que pegar na hora. Alguém tem que estar na hora. Inclusive, nesse momento aqui, tem gente na hora lá. Tem gente na hora. Nada mudou. Nada mudou. Eu tô aqui, tô de férias. Mas tem gente lá. Tem cabo lá por milan. E aí... Os caras me chamavam. Meu nome de guerra é P. Silva. Aí ele. Qual é, P. Silva? Aí. Fala aí, mano. Pô, tem que ir lá, mano. Os americanos tá pra vir aí, tá hora. Tem que ir pra lá. Aí eu levantava, cheio de neve. Tirava. Só que eu tava muito suado, mano. Eu tava muito suado. Aí o cara tava suado da leve. Como é que faz? Eu tava suado. Eu dormia na leve e acordava suado. Que que é isso, galera? Tem que ir pra não ser. É um ser diferente. Pô, vou te falar. Eu... Foi porque não deixaram eu botar ele dentro da mochila. Eu peguei o gambado pica-pau, mano. Eu falei, falei, tu não vai ficar fazendo vai vir. É mesmo? Não, eu peguei, pô. Tô de barra. A equipe era muito boa, pô. É mesmo? Davadão, IGC Caveira. Pô. Mas como que era a missão lá? O dia a dia da missão lá? Como é que... Ah, então, a missão a gente foi pra lá. A gente, pô, treinou aí uns dois anos. É mesmo? É mesmo? Consecutivo. Treinamento forte demais. Entendeu? Aí quando tava prestes em chegar pra missão, aí eu abriu a vaga pro barrateiro. Ah, eu não pude ser indicado. Nem eu, mais uns amigos também. A gente não fez o barrateiro. Porque a gente já tava treinando nessa missão firme. E aí, chegou no dia primeiro. No dia primeiro, mano. Aí, a gente partiu pra missão. A gente foi pra missão e quando chegou lá, a gente ainda fez o adestramento. Esperamos as tropas. As tropas chegarem. Aí chegou um montão de tropas pra lá. Aí a gente foi mexendo nos armamentos. Sim. Clicando, fazendo as paradas todas que tinha que fazer aqui. Que a gente treinou. Aí rolou um salto. Ah, saltaram lá. Rolou um salto lá. A gente foi na área de estágio deles e tudo. Aí, no dia da missão, o salto armado equipado. Noturno. Foi cena de filme. Frido, caramba. Frido, surreal, né? O avião que lançou, KC. O avião KC que lançou. Entendeu? Da força aérea. Os moleque aí tamo junto. É, braço forte com a amiga. Deixou forte, né? Deixou forte. E aí a gente foi lá. Muito pesado. Era atirador. De bag? Não, de mini-me. Ah. É, igual o Bop. Normal. E aí pesadão, pacote, mochila. Mano, a mochila tava muito pesada. É mesmo? Muito pesada, muito pesada. Pra ter uma noção, pra gente ir pra rodoviária, tinha que ter alguém ajudando a gente. É. Mochila muito pesada, muito pesada mesmo. Paraquedas, pacote. Trinamento pra guerra. Uma cena de filme. Saltamos, reorganizamos. Vamos cumprir missão. Vamos cumprir missão. Teve uma hora que a gente tava, todo mundo já pronto e prego. Deitado, né? Peguei espalhado. Aí tu tira aquele soninho assim, né? Pô, quando eu olhei, mano, já tava tudo congelando. Falei, que isso, rapaz? Que isso. Sinista, hein? Aí. Fri, surreal. Entendeu? Mas foi uma missão, tipo assim, eu vou levar pra vida também. Levar pra vida, né? Pra quem assistiu de fora, realmente ficou deslumbrado, né? Com as cenas. Eu tava, como eu fui pro Haiti em 2010, eu vi a missão assim, hoje, né? Na atualidade. Falei, cara, o exército hoje vem crescendo muito nessa parte de inovação, de tecnologia e também de missões. Muita missão real também. A galera que é mais operacional aí, comandos, é preque, né? Cumpre as missões de maneira também. Cara, vamos continuar aqui, dar continuidade. Dessa galera hoje, da juventude hoje que eu falo assim, porque como a gente vai falar de história de ex-militares e militares, dessa galera hoje, assim, cara, o que que tu, falar pro Hulk mais direcionado aqui da Brigada, o que que tu sentiu, o que que tu vê da velha Brigada, dessa galera? Qual o respeito que vocês têm pro pessoal que já passou lá? Quando um eterno herói, quando um cara que foi militar da Brigada Praquedista, ele não tá mais lá, quando ele chega, como é que é a recepção desse cara lá? Como é que vocês veem o cara quando tu encontra na rua de medalha? Pô, aquele cara, ele é PQD. Cara, quando vê isso aí, mano, quando a gente manda, tipo assim, a casa é deles, né, cara? A gente chegou agora, pô. Eles são mais antigos, eles são muito mais antigos. Se chegar lá no batalhão, servir no 27, batalhão do senhor, pô. É aquela forma... Pode ficar à vontade, que o senhor precisa, quer tomar água, quer tomar um suco. Ficar à vontade, para aí. Aí eles conversam, né? Paraquedista de não sei quanto, não sei o que, esse ar do mendanha. Tipo assim, tu fica olhando assim, pô, dá emoção, né, cara? De tu parar. Valeu demais. E ter oportunidade de colocar uma ideia com o cara, do cara que tem uma experiência surreal. Porque quem não entende a Brigada de Infantaria Paraquedista, tudo que a gente vai falar, eles ficam assim... É embuste. É embuste. E tipo assim, e os caras, que não é paraquedista, eles admiram a gente. Admira, admira. Eles admiram a gente, mas eles não têm coragem de falar. Vai falar. Aí eles falam assim, até embusteiram, mas não é, pô. Água e óleo não se mistura, pô. Eles lá, mas que que tu tem guerra com quem? Pô, não tem guerra com ninguém, cara. Pô, tu já viu o pombo ter guerra com a águia? A águia é lá em cima, pô. Exatamente. Cara, eu fico lá de cima, eu não fico aqui em terra firme. Eu sinto falta de ar quando eu fico aqui em terra firme. Normal. Eu venho para cumprir missões, subo de novo. Aí é. É diferente, né? É diferente, da mais a formação, onde antigamente a gente vê, assim, por imagens, pô, aquelas L de Afonso, com aquele sapão lançando, três aviões passando, infelira lançando. Tipo assim, diferente, tu ficava olhando assim. Hoje em dia não está mais assim. Hoje em dia tem até mais segurança. O Domps não erra muito. Nunca erra. Entendeu? Só que tipo assim, tu fico olhando assim, já mudou muita coisa. Mudou, mudou. Eu servi no Domps também, servi no Domps, que é um ano no Brasil. Cara, tem paraquedista que não pegou uma ZL de Itaguaí, pô. É, saltei lá em Itaguaí já também. Mas entendendo? Cheio de cupim, cheio de cupim. Pô, compizeiro. Pô, saltei lá de... Saltei no meu aniversário lá de 17 de novembro, acho que 2011, cara. 2011. Porra, meu irmão, tomei na porrada no cupim lá. Entendeu? E tipo assim, o que acontece? Hoje, o nego fala assim, ainda mais os caras que não entendem. Os caras que entendem, tu vai falar com eles, caralho, é mesmo, mano. Tu viveu isso aí e tudo. Agora os caras que não entendem, tipo assim, eles te criticam de todas as formas. É normal, é normal, cara. Tá ligado? Mas eu sei que eles querem ser a gente. Tenta, velho, tenta diminuir a risca. Pô, eu fico bobo. Muitos querem, cara. Eu fico bobo porque quando eles vêm em mim e falam assim, os pé preto mandam pra mim assim, ah, tu tem quantos saltos? Falei, cara, aqui no Brasil eu não consigo contar mais. Nos Estados Unidos eu tenho dois. Mas aqui no Brasil eu não consigo contar, pô. Já sou 20 e 20, pô. Eu sou... É tatia. Já tá batida. Pô. Não, não, vamos mudar de assunto. E tipo assim, outra. Eu, se for por pessoa, beleza. Eu vou te abraçar. Agora, tipo, você fala, ah, eu servi. Pô, serve onde, mano? Serveu na Brigada? Ah, não. Não fala comigo, não, pô. Aí, nega, mas tu é ignorante, Hulk. Tu é isso. Não é, mano. Não é. Não tem história nenhuma. Ó o Hulk aí, Hulk. Tirando o paraquedista. Não, tirando o paraquedista. Você é diferenciado, pô. Não, realmente, pô. Aqui é a DNA modificada já. Normal. Todo mundo aqui é de casa. Todo mundo formado no mesmo centro, mesmo solo, solo sagrado. Quem é, sabe. Quem passou, sabe. Sabe tudo. Quem vai, boa sorte. Mas lembrando, os nossos amigos que estão assistindo a gente aí que vocês são bem-vindos aqui também. Você que é pé de cão, a puta. Ó, você que é pé de cão, fica tranquilo. A meta aqui, o... É incentivar. Intuit, intuit, incentivar. É incentivar. Incentivar. Isso aqui é só a mística mesmo, uma mística. Mas fica tranquilo, não fica, pô, pô, vou pegar a senhora do cláfora. Não, não, não. Eu falo com ele. Quem for lá no solo sagrado vai entender. Vai entender. Vai entender o porquê disso daqui. Cara, eu vou lembrar que quando você fala de solo sagrado, eu não esqueço nunca essa daqui. Eu tava na formação, na área de estágio. Pô, aquilo ali é um solo sagrado, pô. Os paraquedistas mais antigos choram lá, pô. Meia Meia é um dos mais antigos, é o exemplo de, pô, todos os paraquedistas aí se esperam Meia Meia. Ele representa muito essa galera. Representa o... Hoje em dia, tipo assim, dá a brigada de infantaria o mais top. Se você perguntar, é o Meia Meia. É uma referência, ele representa toda essa galera veterana. Foi quando eu fui o corridão, que eu fiz o corridão lá, junto com alguns amigos. Pô, muita gente foi por causa de mim, muita gente tirou foto comigo. Pô, beleza, mano. Mas eu não sou nada na frente do Meia Meia, pô. Entendeu, Luciano? A gente aqui não sou muito nada na frente do cara lá, que é um ídolo pra gente. Sim, referência. E aí, ele lá na área de estágio, eu olhando ele assim, e ele já corou aqui, ó. Falei, caralho, mano. Caça trincada. É, eu falei... E Madeira cantando, né? Canguru, reflexão, hipolite chinela, e eu... Sem querer aqui, eu... Cuspim. Pô, né? Cuspim, mano. Só que tinha um sargento do meu lado, um monte de sargento, o Renato. Caralho, quando ele me olhou, ele tá maluco, pé preto. Você cuspiu na minha área de estágio. Falei... Porra, já olhei pra ele, aquela cara de choro, né? Falei, vai me matar, ele já agarrou, já agarrou na minha farda. Já comecei a tremer todo. Pega, bota no bolso. Peguei a areia, tudo já joguei dentro do bolso. Assustado, né, mano? Aí ele... Aí ele... Me cagou. Eu já caí no cagurino. Ele fala, que é só ele não sei o quê. Eu falei, eu vou morrer, mané? Eu vou morrer. Eu já comecei a tremer. Falei, desculpa. Desculpa. Caraca, cagou o pau. Falei... Caraca. Falei, meu Deus, mané? Falei, meu Deus, ele vai me pegar agora, mané? E ele... Se arrepiando todo. É silício. Pô, vou te falar, foi uma coisa que eu não esqueço nunca. Toda vez que eu passava lá no batalhão, perto dele, baixava a cabeça e... Aí depois, né, Pé de cão. Eu nunca, nunca fui pra preto não. Tava descalço, mas aí... Pô, enquanto tu não bota o boot, né, mano? É o batalhão todo contra você, pô. Você que tá errado ali. É, verdade. Você é um intruso, tudo é você. A gente tá na casa deles. Tá na casa, tá no território. Aí depois que eu botei o boot, aí ele veio, me deu um abraço. E aí, valeu a pena? Pô, valeu a pena, você quase me matou, mano. Agora fica tranquilo, PQD, agora tu é minha família, pô. Nem cuspa mais na rua. Eu falei, falei. É, já pegou o absurdo. Também teve outra também minha, na formatura. Na formatura. Aí, pô, aquela formatura, treinamento, né, mano? Aí eu no sapatinho, mano, eu não aprendi da área de estágio, foi o meu pior erro. Eu cuspi, eu... ô, meu porcão, você cuspiu aí? PQD, porcão? Você cuspiu aí, tá bom, tá bom, como é que levanta? É o que? Até antigo, até recruta. Era recruta, mas era muito, era acelerado. Moleque bom, mas acelerado. história das cangurôs aí, mano, PQD já, mano, pensei bem, né? Tu pensa já caíram, Tu pensa já caíram, né? Pô, já bati minha cota já, mano. Tá maneiro, um a zero ele. Aí hoje em dia, tipo assim, hoje em dia, no meu batalhão, mano, eu sou exemplo e sou referência. Aprendi que o meu mais antigo tem o maior respeito, fiz um CFC 18 Barra Morte, lá em 2018, não gosto nem de lembrar, entendeu? Foi uma parada surreal, meu CFC passou no YouTube, tudo. Mano, então tipo assim, eu peguei uma experiência, só que tipo assim, o meu diferencial era que eu sempre respeitei o mais antigo. Exatamente. Porque é o que eu vou levar pra vida, estando no exército ou não. Os dois pilares do exército, é hierarquia e disciplina. Exatamente. Se você tem esses dois pilares do exército, você vai ser um dos melhores soldado, cabo, sargento. civil. Civil. Civil não, quem é um militar nunca vai ser civil. Porque tipo assim, você se torna diferenciado, você sabe respeitar. Por mais que tipo assim, você tá com um nomezinho, porque tipo assim, teve um moleque que me formou, aí fez o CFC. Aí no outro ano seguinte, eu fiz o CFC. fui formar em 2017, aí o moleque em 2015 me formou. 2017 mesmo, eu fiz o CFC. Aí eu era recruta, saí antigo, fiz o CFC. Só que aí acumulou um CFC em cima do outro. É a promoção às vezes. E aí, calhou de eu sair mais antigo do que os moleques. Na promoção ali, saiu cabo primeiro. Isso, saí cabo primeiro. Saí junto com eles, só que minha nota mais antiga. mas isso aí eu nunca deixei subir pra cabeça. Exatamente, respeito, né? É o respeito, pô. A caserna, a caserna te ensina isso, né? Entendeu? Quem entra de fora e vai servir. Pô, a caserna te ensina a ter respeito, a educação, te forma uma pessoa de caráter. Isso. O tu aprende, o tu aprende. É, o tu aprende, o tu aprende. Isso é bom, né? Porque, pô, a base da educação, a base pra tu lidar com as pessoas no mundo aqui fora ou lá dentro é educação, respeito, dedicação, disciplina, hierarquia, tudo isso que a gente tá falando aqui. Tudo isso. Entendeu? É muito importante isso no mundo civil aqui. Cara, porra, mano, cada história aqui top. Como é que começou essa ideia aí dessa corrida aí que vocês fazem, que essa galera jovem aí, o cara vem conectando, a galera tudo compartilhando nas redes sociais. Como é que começou isso aí? Cara, então, o que acontece? se eu for o fundador do Corredão dos PQD, só que teve os organizadores, porque, tipo assim, a gente não anda sozinho, mano. A gente só um paraquedista e a águia anda com a águia. Você entendeu? O urubu não pisa. E aí eu ficava no Instagram fazendo vídeos. Quer ir tomar um cafezinho, mano? Quer um café? Pode ser, pode ser. Ou arrumar um cafezinho pra gente aí, pra produção. Tô legal. Fazendo vídeos, zoando e tudo. E aí, tipo assim, os moleques sempre me pediam, porra, que faz um Corredão. Porra, que faz um Corredão. E eu, sem maldade nenhuma, eu falei, pô, cara, vamos fazer esse Corredão aí, então. Ó, preciso de uns organizadores aí, tudo, me chama no Zap aí. A moleque me chamou no Zap. Caralho, beleza, aí montamos o Corredão. Aí o que que eu fiz? Eu sou cabo, né? Então, tipo assim, direito... É... Eu vim pagando as missão. Entendeu? Eu falei, ó, mano, você fica responsável da bandeira, você fica responsável da bandeirola, pô, vamos botar um quilo de alimento não perecível e vamos fazer a campanha do agasalho. Porque aí o Corredão que a gente fizer, a gente pega, faz essas comidas, vamos levar pros moradores de rua, ação social, top. Ajuda aquelas pessoas que realmente precisam. ajudar o próximo, mano. Juntar o outro é agradável, né? Entendeu? Legal, legal. Aí, cara, o primeiro deu bom, pô, foi umas vinte e poucas cabeças, mas tipo assim, arrecadamos muito alimento. Aí eu fiquei pensando, falei, aí vários moleques pedindo pra tirar foto comigo e tudo, falei, cara, pô, tá ficando maneiro, mano. Legal. Tô ficando conhecido, mas tipo assim, eu nunca fiz pra ficar conhecido. Não, pra ajudar. Eu fiz porque eu gostava. E aí, aí, todo mundo pedindo, 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 aí falei, pô, vamos montar o segundo corridão. Montamos o segundo corridão, foi sucesso diferenciado. Aí, no terceiro corridão, os amigos conheciam o Lucian, eu ainda não tinha muito contato com ele, não. Aí, não, vou levar um amigo, vou levar isso, vou levar aquilo, Tarja Preta, desde o início tava comigo. Legal. Tarja vai tá com a gente também no episódio aí. Tarja Preta, tava comigo. Entendeu? De boa. Seu maluco é boato. Pega açúcar pra gente aí. Um cara, um cara diferenciado, entendeu? Me ajudou muito. Tarja Preta, parceiro. E tipo assim, graças a ele também, o corridão, pô, teve essa proporção. Legal. Lucian, meia-meia, e até os outros amigos também, que ajudaram muito. bom. E aí, deu essa proporção aí, tipo, se eu não esperava chegar daquele jeito que tava. Ele não quer café, não, entendeu? Não, eu tô de boa. Eu não esperava chegar daquele jeito, porque, tipo assim, a gente tava cansando de uma galera maneira, Tava cansando de uma galera maneira, entendeu? Isso aumentava. com muita gente, me manda mensagem, querendo participar, me respondo todo mundo, querendo participar, perguntando, bom, cafezinho de PQD aqui, mano. Pô, a meta, eu sempre recebi essa proposta também, de criar um corridão, galera vim, mandar mensagem, mandar mensagem, só que eu nunca tive esse pé inicial, né? Aí eu conheci o Hulk, o Hulk já tava nessa jogada, e eu conheci o Hulk através de um parceiro dele, tava fazendo missão lá na unidade, aí ele, pô, o parceiro já veio, eu tava, pô, que eu trabalho de salva-vida lá, salva-vida. Galera, o parceiro passou, pô, é aquele parceiro do TikTok, né? Eu vi os teus vídeos e tal, quem me contou foi seu abono. É, os paraquedis de geração TikTok, essa galera da geração TikTok aí. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é a Dacia não, não é a Dacia não. Eu vou falar uma coisa pra vocês, no início, muita gente, tá prova disso. Ah, TikTok, pá, não sei o que, não sei o que lá. Olha o que levou a gente aí. É. É só coisa boa, rapaziada, vocês tem que usar as paradas. É a tecnologia, a Atenarói também utiliza o TikTok lá, inclusive vai lá, segue a gente no TikTok. pô, se inscreve lá. Vou deixar o TikTok dos caras também lá, pra vocês seguirem. Dacia continua. Normal. A informação vai chegar, pô. Vai chegar, isso aí. Se não fosse a tecnologia na internet, muita gente não ia ter nem noção do que que é. Agradecer a Blackstone aqui, que é a camisa operacional, marca de camisa pra roupa de homem operacional de caveira. Inclusive, o nosso amigo Hulk também tá com a camisa dele aqui, a marca dele, Audaz. É menor de um amigo lá, o sarjeto do 26 lá. Um amigo dele lá, o Daz, PQD, camisa Audaz, top também. Vou deixar o link também na descrição também aqui. Cara, é só coisa boa. Então a corrida nasceu do Hulk. Nasceu do Hulk. Você veio participando ali depois. Eu só fui unindo. A galera foi compartilhando. E fizemos essa união aí, né? Começamos a divulgar e tal. E a gente, pô, pô Hulk, bora fazer um conteúdo e tal. Nunca saía, nunca saía. O conteúdo saiu na corrida. Unimos, conseguimos divulgar, chamar uma galera boa, graças a Deus. Essa última agora teve quantas pessoas lá? Tem noção? Teve mais de 100, 100 cabeças. Cara, vou te falar. Não faço. Brincando. Eu nem contei, mano. Brincando. Então já está se preparando para a próxima, né? Já estamos se preparando para organizar. Então fica ligado aqui também, que a gente vai botar a data aqui do evento, para fazer um evento legal. Se Deus quiser, vamos dobrar o público aí. Dobrar a quantidade de alimentos arrecadados. A missão sempre é ajudar. É, a missão é ajudar as famílias que mais precisam. Lembrando que todo mundo é bem-vindo, né, mano? É, todo mundo. Porque muita gente estava, pô, tem que ser PQD, rapaziada. Galera, o intuito é ajudar. O intuito da corrida, a princípio, a corrida não precisa ser militar. Não precisa ser militar. É para quem gosta de praticar esporte. O intuito é a prática de esporte. Motivar. Motivar o pessoal que gosta da carreira militar. Motivar o pessoal que quer ser PQD, quer ser paraquedista. O intuito é esse. E, pô, nunca sair desse foco. O intuito lá é unir a galera e, pô, poder vibrar ao máximo ali, todo mundo junto. Então o cara do exército, o cara da marinha, o cara da aeronáutica, o cara da polícia militar, bombeiro, civil, todo mundo pode participar. Todo mundo pode participar. Inclusive, teve gente comentando no vídeo, pô, esse moleque aí de cabelo reflexo aí, que não sei o que lá. O pessoal não entende. Todo mundo é bem-vindo, irmão. Chegou, quer correr? Padrão, bora, pô. E a corrida é padrão, puxando canção, né? Normal. O tempo todo. Sai puxando canção, volta puxando canção. Você não pode ir de pé preto, se não for coxando canção, eu corro de moto, pô. É, eu corro. Corro de moto. Vibração até o talo, o joelho no preto. Não, eu estive lá na corrida que teve, foi a primeira vez que eu fui na corrida de vocês, cheio top o evento. Tanto que a gente fez o convite pra vocês participarem aqui do nosso episódio. Ainda tá a conexão legal aí. E quem viu, quem presenciou, sabe que a gente parou tudo. Paramos tudo, né? Paramos tudo. Luciano, tu tem quanto tempo mais aí dentro das forças? Eu tenho mais cinco anos. Cinco anos? Tenho mais cinco anos dentro da força. Tô estudando pra seguir carreira. Pretendo seguir carreira, quero ir pro exército. Tô estudando pra ESA. Aí tu quer pra ESA, César Gento? Tô estudando pra ESA. Se Deus quiser conquistar a caveira aí, que é o objetivo. Comandos. Comandos. F.E. Meu sonho. Preque também? Tentei, tentei ano passado, só que eu não consegui a vaga. É mais complicado pra gente que dá fogo. Ano que vem vou tentar de novo. Treinando firme. Não pode parar. Então o norte que tu tá caminhando, Luciano, é Sargento da ESA. Sargento da ESA. Legal, cara. É importantíssimo isso, a gente compartilhar com essa galera, que mesmo lá dentro o foco continua. Galera, eu faço até... Na plataforma lá, meu intuito foi sempre... O intuito sempre dos meus vídeos foi incentivar a galera. Incentivar. E, pô, nunca fugi do estudo. Nunca fugi do estudo. O estudo é essencial. É essencial na sua carreira, no seu aprendizado. Pô, com o estudo tu vai conseguir tudo. Continuar treinando, continuar vibrando, se dedicando, ter foco, ter fé, determinação. Porque, pô, com isso, você vai conquistar todos os objetivos que almeja, né? E sempre integrando na mão de Deus. É uma coisa que ninguém vai tirar de tudo, né, irmão? Ninguém, né? Porque a gente se decepciona. Pô, eu não passei e tal, irmão. Continua, pô. Conhecimento tem ninguém. Pode crer, mano. Quem tem conhecimento tem tudo, cara. Pô, é raro a pessoa passar ali de primeira. Claro, tem aquelas pessoas que passam de primeira. Galera, é bater na porta uma, duas, três, quatro. Claro, então... Independente de quantas vezes tu vai bater. Uma hora tu vai entrar. E a gente também tem que falar com esses caras que, tipo assim, no começo, vai ser difícil, mano. No começo é difícil. Ninguém vai te apoiar, não. Às vezes eu não tenho apoio. Tem que ter história, tem que ter história. Então, tipo assim... Começa ralado. Então, tipo assim, é o que eu falo pra mim mesmo, mano. Cara, ninguém precisa me apoiar, não, mano. Eu me apoiando... Isso. Eu tô junto comigo. Entendeu? Porque depois, que lá na frente vai dar certo, eles vão falar assim, cara, eu sempre tava contigo, não tava comigo, pô. Mas eu sei quem é quem, pô. Eu tô falando disso. Eu sei quem me apoiou. É. Eu sei quem chorou comigo, quem riu. Pô, você vai comendo a picanha quem roeu osso comigo. Não é isso, pô. Ele falou disso daí, eu lembro quando eu cheguei do CS32, mano. Cheguei do CS32, cheguei chorando em casa, minha mãe, o que que houve? Pô, não consegui. Ir pra brigada. Não consegui. Saí naquele dia na chuva, comecei a treinar barra, que eu não fazia zero barra. Zero barra. Hoje em dia, estou no barra. Mais de 25 brincando. É mesmo, legal. E a galera sempre pergunta, pô, como é que tu conseguiu fazer barra, irmão? Treino, treino, dedicação. Saí naquele dia na chuva, chorando. Fiquei treinando a tarde toda. Cheguei em casa, pô, chorando, chorando, chorando. Não consegui, irmão. Treino, treino, treino lá dentro da Força Aérea. Cara aí. E a maioria falava, pô, irmão, desiste, tu não vai conseguir não. Acabou. Para com essa pô, de PQD. Pô, acabou, PQD, acabou. Irmão, surgiu a oportunidade. Tenente chegou lá pra mim, Tenente Gonçalves. Chegou, tinha acabado de ser designado para o Centro Esportivo. Chegou pra mim, na época de férias, eu perturbando o outro parceiro que estava lá comigo, o soldado também. Irmão, tem que ser PQD. Tem que ser PQD. Sonho, né? Pô, um sonho, mano. Não, e pra FAB, pô, mano, oportunidade dessa, muitos querem, mas a oportunidade não chega. Tem muito moleque bom, mas não tem oportunidade. Então quando a gente vai ter, a gente, opa, estamos aqui. Tem que agarrar, tem que agarrar. Tem que agarrar, filho. Deixar passar, não. Tenente Gonçalves apareceu no corredor, tu quer ser PQD, mano? Falei, quero, sim, senhor, ele. História 50, então. Comecei a pagar, comecei a pagar. Canguru, normal. Comecei a pagar até o talo. É, ele. Ih, não vai bancar, não. É, o Tenente, fala isso, não. Vou bancar, se Deus quiser. É, ele. Vai bancar? Uma semana. Aquela lista de todo mundo voluntário da PQD. Irmão, 16 cabeças. Saí, época de férias. Ligando pra todo mundo na mesma hora, ligando pra todo mundo. Fechou antes do Speed. 16 cabeças na lista. Levei lá pra ele, Tenente. Toma aqui a lista. E ligou lá na minha frente. Parcelular do centro de instrução. Não sei quem era. Pô. Caraca, esse ano acabou. Barra 4. Já fechou. Não tem mais vaga. Aí o parceiro ficou mudo. Aí eu, caraca, irmão. Não acredito, cara. Não acredito. Olhei assim pro céu. Deus, né? Não é possível. O parceiro ficou mudo na ligação. Pô, Tenente. Calma aí. Antes de desligar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que nesse ano vai ter uma turma a mais que é a Barra 5. Era ano de pandemia. Foi por causa do Covid, né? Teve essa parada aí. Ano de pandemia. Aí, tá bom. Aguardar tua resposta. O cara voltou. Pô, vai ter a Barra 5. Pode treinar. Aí. Dois meses pra todo mundo treinar. E eram quantas vagas? Três vagas. Três vagas pra 16 cabeças. Pô, a Força Aérea, pá. Com certeza. E manda os melhores do teste físico. Aí vocês foram... Fizeram junto, a Barra? É, fizeram junto. Legal. Eu fui 01 do teste físico, ele foi 02. Graças a Deus. Fomos lá. Conquistamos a trindade alada. Pô, e na hora que eu formei lá, muita gente veio me mandar mensagem. Ué, mané. Pô, lembra daquela época? Muita gente me julgava. Pô, lembra daquela época que tu vivia falando. Pô, eu lembro que eu tava no batalhão um dia, mano. Tava rolando o salto de Hércules. Aquela coisa linda, né? Acho que tava tendo formatura e todo mundo saindo de Periquito. Pô, eu... Explica o que é Periquito. Explica o que é Periquito. Periquito é aquele paraquedas, pô, Carro Bandeira do Brasil. Carro Bandeira do Brasil. Eu tava saindo assim, aí tinha uma tropa de pé preto na frente e tinha um cabo PQD. Eu olhei pra cima assim. Ih, moleque, para de babar ovo de PQD, pô. Não sei o quê. Tinha mais de 20 soldados. Para de babar ovo. Eu falei, pô, irmão, é babar ovo não, é sonho. Um dia eu vou ser. O cabo ouviu, tu vai ser o quê? Eu vou ser PQD. Ele estoura 50, então. Brasil. Paguei. É ele, tu vai ser PQD? Quero ver, então. Quero ver, ó. Uma semana para tu correr igual o Fih no teste físico. 20 minutos, 5km. Falei, atento. No outro dia botei o cálcio. Boot, boot, ó. Ó, fui descalço. Fui descalço. Fui descalço. Fui descalço igual o Ruto. Fui descalço. Falei lá para ele, depois da corrida. Aqui, ó. Toma aqui o tempo lá. 5km em 18. Ó, cara. Toma. É ele. Irmão, tu vai ser um dia. Tu vai ser. E não deu outro. Passou dois anos, encontrei com ele. Ele malhando lá na academia. Cheguei de máscara. Covid. Terminava de te formar. Cheguei de máscara. Ele me olhou assim. Falou lá com o Sub-PQD também. Medalhão para fora. A gente falou de salto, medalhão para fora. Ele parou assim, veio na minha direção. Pô, mané. Tira a máscara aí que eu estou te reconhecendo. Aí eu fui e tirei ele. Que isso, mané. E aí caiu no canguru. Pô, aquele lá. E arrepia, arrepia. Que isso, mané. Uma honra, mano. Tu foi lá, tu falou e tu conquistou. Paguei lá com ele. O cara me deu um abraço. Pô, cara. Bateu no meu peito, irmão. Tu falou e conquistou. É isso. Pô, a meta é isso. Incentivar o próximo. Nunca rebaixar, irmão. Nunca rebaixar. Quando você fala, você determina alguma coisa que você quer. E você vai lá e conquista. Cara, vai ter gente que não vai apoiar mesmo. Vai ter gente que vai falar o contrário. Mas tem que continuar. Continua. A gente tem um jargão, né? Que a galera usa lá na Brigada. Que fala que PQD corta a série forte. PQD burrão. Quer ver eu falar isso? Muita gente fala isso, né? Então, assim. Por isso que eu falo que é importante. Isso é só um bordão, tá, gente? Não me lembra disso. Não me lembra disso. Como é que está a preparação? Vou falar aqui pra mim. Como é que está a tua preparação pro futuro? Ele quer sair do exército? Quer continuar nessa pegada também? Fala pra gente rapidinho, pra gente... Então, cara. Na verdade, eu já quis muito, entendeu? Já fiz preparatório e tal. Só que eu tentei dois anos. E eu falei assim, cara. Eu vou botar as caras na minha faculdade, entendeu? Já vou pensar lá pra fora. Eu estou estudando educação física. De forma no ano que vem, graças a Deus. Tipo assim, cara. O tempo voa, cara. Tem gente que... Ah, eu vou ficar oito anos, mano. Tem gente que não fica oito anos. Tem gente que fica um ano que é obrigatório e vai embora. Tem gente que fica dois, três, quatro. Então, cara. Tem que aproveitar a oportunidade, irmão. Beleza. Está estudando, não passou. Pô, cara. Perdi tempo. Não, você não perdeu tempo, irmão. Você está com uma bagagem boa. Foi o que eu falei aqui. Estudou, irmão. Ninguém vai tirar isso de tu. E eu fiquei assim, caraca. Eu estou... Pô, mano. Eu estou estacionado, sabe? E eu... Cara, eu vou ser sincero. Eu sou um cara que eu não gosto muito de estudar, irmão. Eu não gosto de estudar. Porém, eu tinha que estudar. Não, é normal, cara. Entendeu? Isso é normal. Eu não tenho aquele costume. Ah, eu vou chegar e vou estudar. Não. Irmão, ou eu estudo ou eu estudo. Eu preciso. Eu preciso. Isso aí, entendeu? Não é eu quero. A gente não tem o querer, irmão. Estuda e estuda. Eu estou com 34 anos e eu falo isso, cara. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, hoje. A gente coloca uma dificuldade pelas questões do estudo do passado. Que tem que correr atrás hoje. Sim, pô. Tem que correr atrás uma hora. Com certeza. Então, vale a pena. Com certeza. Fazer o que tem que fazer para ficar. E tem gente que é mestre e continua estudando. Porque, irmão, as paradas vão acontecendo. Vai se fazendo. Isso aí. Mas a minha vontade hoje são duas coisas que eu tenho em mente. Que é ou me formar, ou me formar nunca. Eu vou me formar. Isso. Me formar em Educação Física e fazer a prova da PRF. Que é a Polícia Rodoviária Federal. Que é um sonho que eu tenho, assim. Eu admiro muito essa profissão. E a outra é meter o pé do Brasil. Eu tenho em mente. Eu viajei em 2020. 2020 ou 2019. 2019. 2019. Eu fui para a Europa. Soldado. Olha, outra coisa aí, né? A gente é soldado. Pô, tem dinheiro. Irmão, fui. Não peguei empréstimo, não. Não, bom. Juntei meu dinheirinho. Europa. Galera está mais aluído hoje. Itália, França, Espanha. Não fui em missão, não. Não pisei na neve, não. Porque não estava nevando. Mas fui, pô. Soldado. Fui lá, juntei minha graninha. O pessoal tem muito... Soldado, você quer. Irmão, você só depende de você. Foi o que tu falou, pô. Só depende de você. A gente só depende da gente mesmo, pô. É isso aí. E a minha vontade de hoje é essa, entendeu? Eu quero morar em Portugal, pô. Com a minha namorada. Graças a Deus a gente tem o mesmo pensamento ali. Ela se forma esse ano. E a ideia é essa, irmão. É sempre pra cima. É sempre pra cima. Tá com foco no futuro já legal. É isso aí. E tu, Rui? Como é que tá o preparativo aí pro futuro? Então, tipo assim, eu deixei... Vou ser sincero, eu deixei um pouco o tempo passar. Me lancei de farra. Vou até dar um conselho pra eles aí que estão entrando agora. Rapaziada, não se emociona. Foca. Conquista seus objetivos, entendeu? Quem tem tua namorada, porra, não larga. Não queira pisar nela agora, entendeu? Porque tá... Ah, eu subi um pouquinho, eu vou pisar. Não porque depois vai perder. Porque vai vir vários amigos, vai colar vários amigos, vai ter várias mulheres, entendeu? Mas só que, tipo assim, isso é tudo ilusão, mano. Quem tem teu foco, tu tem que focar, parceiro. Eu quero isso, eu vou ter isso. Vou atrás disso. Pô, eu vi muito maluco lá, que ficava os oito anos, tipo assim, saía, não tinha uma bicicleta pra andar. É, acontece muito. Não soube usar o trampolinho. Cada um sabe o que tem, mas, porra... Esse é o motivo de nós estarmos aqui pra falar pra essa galera. Cara, tipo assim, tu tem oportunidade, mano. Você tem que agarrar essa oportunidade. Hoje, pra mim, não tá ruim. Eu tenho o telefone do ano, eu tenho a minha moto, eu tenho o meu dinheiro. Mas só que, tipo assim, se eu penso lá atrás, poderia estar um pouco melhor. Entendeu? Tipo assim, eu nunca quis exército, aeronáutica, marinha, pra carreira. Sim. Eu queria viver o meu momento lá. Cumprir tua etapa. E fiz o quê? Tô no preparatório. A minha meta hoje... Bop. É fazer o Bop. É a minha cara. Eu vou chegar lá. Tá com cara de caveira, hein? Eu acredito, irmão. E eu vou chegar lá e depois eu vou vir aqui de novo. Bom, vai tomar uma caveira. Normal. Todo fardado. Bom. Eu vou mostrar porque, tipo assim, eu tenho foco. Eu sou aquele cara que, tipo assim, quando eu tenho que cagar, eu cago. Mas quando eu falo, eu quero isso aqui, eu vou conseguir. Legal, mano. Independente deles tão acreditando em mim ou não. Eu vou lá, eu vou conseguir. Excelente. Porque eu lembro, na época de escola... Tinha um moleque da minha sala com o moleque, ah... É... Vou ser PQD, não sei o quê. Falei, mano, eu vou ser PQD, pô. Isso aí. Eu vou ser PQD, eu na escola. Tava fazendo os testes. Bum. Entrei. Quando saí PQD, eu fui lá na escola. Aí a diretora, ah, você falou que ia conseguir. Eu falei, eu falhei. Também fui na escola, também fiz a mesma coisa. É bom demais. Sou paraquedista. Boa, na Grenada. Vai tirar onda, vai tirar onda. E se a senhora... E se a senhora puxar o... E se a senhora puxar o currículo... Agora a medalha tá mais moderna. E se a senhora puxar o currículo... Nossa, sei que eu sou o único paraquedista dessa escola. Ó. Tem noção disso. Durmo na neve e acordo suado. Pô, é o meu lema. É o meu lema. Mano, é muito bom ver, cara, que pessoas jovens como vocês estão focadas no crescimento e no futuro. É como o Hulk falou. A gente vai deixando passar. Eu já contei isso nos episódios anteriores, que eu também deixei passar, depois de um tempo que eu acordei. Mas é importante para você que está assistindo já aproveitar essas histórias aqui para já pegar... Opa, calma aí. Eu posso me antecipar. Para se preparar para o futuro. Pessoal, a gente está chegando no final aqui. É muita resenha boa. A gente queria ficar com vocês aqui. Quatro horas de bate-papo. Tem muita história para contar ainda. Vai ter uma outra oportunidade de a gente falar com esses caras novamente. E foi um prazer, irmão, receber vocês aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente vai fazer uma conexão muito legal aí. O Eterno Herói vai somar com vocês nesses próximos eventos para a gente fazer uma prada maneira de crescimento. Pode contar comigo. Pode contar com o Eterno Herói também. As portas estão abertas. Quando o cara for caveira, vai vir aqui. Quando estiver em Portugal ou estiver... Vou dar um pulo aqui. Vai dar um pulo aqui. O amigo, quando passar no concurso aí... Se Deus quiser. Mano, sargento. Vamos conquistar tudo. Acho que sargento está com a idade. Não sei se está com a idade oficial ainda. Estou com a idade de sargento. Para oficial também. Oficial. Vai vir aqui contar a história. Para incentivar você, cara. Que precisa entender que o estudo é fundamental. Sempre. Se preparar para o futuro. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. Não tem essa. Ainda mais a galera que entra como soldado. Fica lá oito anos, irmão. Não tem essa. Passou dois, três anos. Ah, caraca. Não vou conseguir mais estudar. Mano, no começo é difícil. No começo é sempre difícil. Por um ralado. E dá mais ali na carreira de soldado, irmão. Tem escala. Tem faxina. Pô. Tem missão. Irmão, quem quer. Quem quer se dedicar. Arranja um jeito, mano. Arranja um jeito. Dependente. O cara dorme, pô. É, pô. Na missão, o cara estuda. Leva o livro. O Rodrigo foi o nosso entrevistado 01. Foi soldado da Força Aérea. Soldado da Marinha Aprendiz. Sargento do Exército. A gente penitenciária. E hoje, dono de curso preparatório. E ele fala. Mano, eu estudava no alemão. Tiro comendo lá. Eu tava lá. Quando ia dormir, pegava o livro e estudava. Irmão, toda hora é hora. É porta, é porta. Já que tá acabando, eu vou ter que contar essa. Que o paraquedista é um cavaleiro. Tava numa missão. No Chapadão. Pedreira ali. A gente fez um cerca ali. Uma missão. E aí a gente tava fazendo uma blitz. Tava fazendo uma blitz. Aí a gente estomou lá, né? E aí passou uma van. Passou uma van. A van cheiona, mano. Faca coroa. Sentada. Aí o paraquedista. Coroa em pé. Pô, idade de ser minha avó, né? Olhei aquilo ali, parei. Falei, ô chefe, calma aí. Olhei o garotão dormindo. Jogueira. Levanta aí, filho. Aqui, a senhora aqui. Tu vai dormir, né? A senhora vai em pé? É isso mesmo? Levanta aí, levanta aí. Ele levantou. Falei, senta aí, senhora. Ele sentou. Falei, motor, pode ir. Vai lá. Vai lá. Pequedão cavaleiro. Pequedão cavaleiro. É isso, só um gancho aqui no final também, que o Silva puxou. Como muita gente tem essa parada, ah, soldado? Pô, vou entrar para ser soldado, irmão. Tem muita gente que comenta lá no vídeo também. Soldado. Entra para ser soldado, fazer faxina. Temporário, irmão. Silva é... Aprendi, irmão, eu sou muito grátis. É, Silva é uma prova. Viajou para a Europa, tem outras conquistas aí. Menando na faculdade. Tu que também tem suas conquistas, irmão. Soldado. Posso ser soldado, vou estar lá, fazendo minha faxina e tal. A missão, a missão é que a gente vai cumprir, irmão. Vai determinar a missão e a gente vai cumprir. Mano, e o soldado? Tipo assim, você quer... E hoje é dia de soldado, hein? É dia de soldado. Eu vou mandar agora. E o soldado? Tipo assim, ele tem... Ó, essa daqui ninguém nunca escutou. Mas vou mandar aqui agora. Marrom de jogador, vida de artista. Mal ela sabe que eu sou paraquedista. De óculos escuros, tá pedindo praia. Mal ela sabe que eu vou pra Marambaia. Diferenciado, né, cara? Diferenciado, né? E voltando. Pô, cara diferenciado. Determinou a nossa missão e a gente vai cumprir. Eu, graças a Deus, terminando aí. Pô, soldado, vou fazer minha prova de S1 agora. Soldado especializado. Subir mais um grauzinho. Irmão, soldado, salário de soldado, dá pra tu fazer muita coisa, irmão. Dá pra tu estudar, dá pra tu guardar teu dinheirinho. Dá pra tu... Ajudar papai e mamãe. Ajudar papai e mamãe. Isso, isso é fundamental também. Eu, graças a Deus, com meus três anos de Fábio aí até hoje, conquistei meu carrinho, meu apartamento. Fora outras coisas também. Viajei pra outros estados. Pô, você quer ser soldado aí, ó, cara, vale a pena também. Pô, viajei pra outros estados, irmão. Independente de ser um soldado, sargento, irmão, quem administra tua vida é você. Você que vai guiar ali teu destino. Vai fazer tua vida. Não pode ser o rei do camarote. Descer o bombo toda hora. Não dá. Perde a parada toda. Galera, estamos encerrando aqui. Cara, de novo, gratidão. Um paraquedista é um cavaleiro. Dois paraquedistas. Fazem uma guerra. Não, andam de passo certo. É, não tá certo, mano. Colô, colô. E três? Peraí, peraí. Um paraquedista é um cavaleiro. Dois paraquedistas. Andam de passo certo. Três paraquedistas. Fazem uma guerra? Fazem uma guerra. Agora. Manda pra mim. Quatro paraquedistas. Domina o universo. Domina o universo. Exatamente. Tá vendo? Cara, a gente chega e sabe. Normal. Normal. Ó, galera que é da FAB aí, que tá com a gente aí, que assistiu paraquedista ou não paraquedista, comenta aqui, fala da tua atividade, fala quem você é, esteja conectado com a gente. Importante, inscreva-se no canal pra ajudar a gente, o canal crescer. Tá? Você que é da Brigada de Fantaria paraquedista, inscreva-se no canal, ajuda esse canal a crescer. E para você que quer ser um parceiro, eterno herói, você que quer se tornar um eterno herói, quer ser um patrocinador desse canal, para ajudar a continuidade nesse projeto, tá aqui o nosso telefone de contato também, para você ser um parceiro, a sua empresa aparecer aqui. E você que tem uma empresa que quer contratar mão de obras qualificadas para o seu negócio, para fazer a sua empresa crescer, nós temos pessoas qualificadas para isso, que aprenderam disciplina, hierarquia e crescimento. Tenho certeza que vai fazer a tua empresa crescer. Entre em contato com a gente, faça uma parceria com a gente, porque a nossa missão é essa. Recolocação profissional é benefício para esses jovens que estão conectados a gente aqui. Valeu? Tamo junto. Mandar um recado para vocês. Muito obrigado para vocês aí, galera. Tamo junto. E a missão que eu vou mandar para esse pessoal aí, Hulk. Missão. Vai lá para o próximo vídeo, hein? Tamo junto, hein, galera. Valeu? Ó, é para chamar a gente de novo, que a gente comenta o amendoim todo. Valeu, Mauro. Tamo junto, hein. Valeu, Mauro. Tamo junto. Tchau. 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 Uh-huh! Uh-huh!